O francês na manobra do trintão. Para dentro. Retinho, volta. Não, ainda não está. Deixa para dentro a direção. Agora volta, rápido. Oh, oh, parou. Ele não viu a sirene. Não viu? Ela ficou reta a carreta e já volta a direção. Deixa ele sair. Oh, meu filho. Deixa, deixa. Calma. Tu não está nesse nível ainda. Ó, já está para dentro. O branquinho já tira para fora. Para tirar para fora, é direção para fora. Já tirou para fora, já vai para dentro. Para dentro já. Não acelera muito. Já tira para fora. É só isso aí, ó. Como se fosse um caminhão velho daqueles antigos que tem a folga. Bota para dentro de novo. Um papelzinho branco para dentro. Para dentro até endireitar a última carreta. Porque ela quer se atirar para cá, a última. Bota para dentro até endireitar. Para dentro. Para dentro. Endireitou a última carreta. Já bota para fora. Bota para fora, rápido. Não acelera que ela está para descer. Bota para fora. Já bota para dentro. Bota para dentro. É isso que eu quero para tirar a última carreta para dentro. Agora já bota tudo para fora, rápido. Sem acelerar muito. Quando eu falo rápido, geralmente vocês aceleram. Endireitou, volta à direção. Deixa retinho. Vê aonde é o retinho. Quando está retinho, volta à direção. Bota para fora. Um pouquinho. Bem pouquinho para fora. Freia. Tu está descendo. Não acelera que ele já está descendo. Bota para fora. Para fora. E já bota para dentro. Sem acelerar que ele já está descendo. Só freia. Bota para dentro. Bem para dentro. Para endireitar. Endireitou, bota para fora. Agora bota para fora. Bota para dentro. Bota para dentro. Endireita as carretas. Já bota para dentro. Já bota para dentro. Endireita as carretas. Já bota para dentro. Aquele papel branco ali. Sempre cuidando. Bota para dentro para endireitar a última carreta. Já bota para fora rápido. Lembrando que está descendo. Então não precisa acelerar. É só frear. Tem lugares que tem que frear, gente. Não é acelerar e tirar o pé da aceleradora. Abre. Endireita as carretas. E já fecha. Deixa endireitar as carretas. Abre. Endireita as carretas. E já fecha. Fecha. Rápido. Fecha. Para endireitar a última carreta. Fecha. Ficou retinho? Tu abre. Deixa ficar as duas retinho. Fecha até ficar retinho. Fecha. Para dentro. Fecha. Até ficar retinho. Isso. Freia. Porque ele está te comandando já. Ficou retinho? Volta a direção rápido. Volta. Aí não está retinho. Então eu não volto. Deixa ficar retinho. Bota para dentro. Agora tudo para fora. Tudo para fora. Isso. Isso. Vai. 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 Abriu. Agora já fecha. Aí já está perto do pilar. Então já nem acelera. Vai. Só um pouquinho. Coisinha pouco. A direita roda aqui. Finalizou. Quando tiver vazio a gente faz de novo. Pode estacionar. Desliga ele. Tu viu? É tudo ali ó. Está descendo. Freia. E daí ele quer se comandar sozinho. Essa é a primeira vez que tu está fazendo de rédee. Com duas carretas. É os guris. E as gurias. E as gurias. Tchau.